Rita Pereira regressou ao trabalho apenas 10 dias depois de ser mãe, para o programa Dança com as Estrelas, mas o cansaço parece estar a abater agora a atriz e apresentadora. Depois de gravar dois apanhas-se-puderes, da TVI, esta segunda-feira, 11, Rita decidiu partilhar com os fãs nas Estrelas os problemas que tem enfrentado nos primeiros meses em que a mãe. A carregar o vídeo. Quero partilhar que hoje não está a ser fácil e as mães sabem o que estou a sentir. Só dormi 4 horas. É daqueles dias que não tens muita força nem para sorrir, nem para saltar, nem para gritar, nem para puxar pelas pessoas. Só que na minha profissão tenho que fazer. Estou a dar o meu melhor, mas não está a ser fácil, comentou a atriz de 33 anos de idade no vídeo. Rita fez questão de regressar às gravações mesmo tendo direito à licença maternidade de 4 a 5 meses seguidos. Luor, o primeiro filho de Rita e Guilhomela Lung, nasceu em 27 de dezembro. Luó, o primeiro filho de Rita e Guilhurinnen e escolares. E depois de fazer sua família, ela se defenderu. Eu estou gallo de trazer suas Bras conflictos. Eu estou gostando do que você se donna ficar. Obrigado.